Se você é jovem, sai do chão! Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver Como! Abra os olhos Abra os olhos do meu coração Enquanto 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 Me Com Tudo Nesta Vi E aí Abra os olhos do meu coração Faz isso uma oração nessa noite, gente Abra os olhos dele Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver Exalta a luz do meu rão Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Pois tu és santo e Deus Exalta a luz do meu coração Abra os olhos do meu coração Exalta a luz do meu coração Abra os olhos 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 do meu coração